Uma vida simples é o que queremos Sempre seguros estar Se de outra forma nós tentarmos Do caminho podemos sair Esta névoa tão escura Mantenha-nos presos no chão Porque essa voz na tua mente diz Não chegas, estás sozinho, já é tarde Não temas o escuro a enfrentar Há uma luz dentro de ti Que te ajuda a ir mais alto Em frente vai sempre com fé Ele fará de ti o teu melhor Se seguir o que tu não vês Sem certezas não é fácil Planos queremos fazer Porque não faz parte de nós Deixar ir, aproveitar, confiar nele Não temas o escuro a enfrentar Há uma luz dentro de ti Que te ajuda a ir mais alto Em frente vai sempre com fé Ele fará de ti o teu melhor Se seguís O que tu não vês 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 Há uma luz dentro de ti Que te ajuda a ir mais alto Em frente vai sempre com fé Ele fará de ti o seu melhor Se seguís o que tu não vês Não semas o seu enfrentar Há uma luz dentro de ti Que te ajuda a ir mais alto Em frente vai sempre com fé Ele fará de ti o seu melhor Se seguís o que tu não vês 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 Obrigado.